Bem-vindos ao resumo do mercado. Os principais índices da Europa terminaram a sessão do dia 2 em terreno misto. No lado dos ganhos, IBEX 35 valorizou 0,64%. K40 também valorizou no dia 2 a subir 0,11%. E PCI 20, índice de referência nacional, valorizou 0,07%. Em sentido contrário, em terreno negativo, o DC100 cedeu 0,43%. E DAX 30, uma perda marginal de 0,02%. Ainda assim, em terreno negativo no dia 2. Relativamente às principais notícias do dia 2, dar nota que foram divulgadas as minutas da última reunião do Banco Central Europeu, a primeira de Christine Lagarde. E os elementos do Banco Central apontaram por uma fraca dinâmica de crescimento da zona euro, embora tivesse existido alguns sinais de estabilização. Também, alguns membros destacaram ainda a necessidade do Banco Central estar atento aos principais efeitos secundários das medidas de estímulos aprovadas, nomeadamente o último pacote de compra de ativos, bem como os juros negativos. Relativamente à época de resultados, o Morgan Stanley reportou o resultado acima do esperado. O Banco Norte-Americano divulgou que o lucro do quarto trimestre de 2019 subiu 46% para os 1,30 dólares. A ação, a expectativa, era um ganho por ação de 0,99 cêntimos de dólar. Relativamente aos dados macroeconómicos, no dia de hoje, a destacar vendas a retalho nos Estados Unidos, houve aqui um crescimento de 0,7%, quando a expectativa era um crescimento de 0,5% relativamente ao mês de dezembro. Olhando para os índices norte-americanos, bem, todos os três índices aqui em terreno positivo, a valorizar, a baterem máximos históricos. A S&P 500 esteve pela primeira vez a cotar acima dos 3.300 pontos. O Dow Jones 30, pela primeira vez a cotar acima dos 29.300 pontos. E o Nasdaq 100, pela primeira vez a cotar acima dos 9.100 pontos. Relativamente às matérias-primas, destacar aqui o Brent, que está a valorizar 1,28%, a cotar nos 64,81%. Depois de dar nota aqui da valorização do dólar, o euro-dólar começou por valorizar no início do dia e a verdade é que agora está a ceder 0,13% a cotar nos 1,1134. Relativamente ao gráfico estendido para o dia de hoje, é exatamente o gráfico do Brent. Uma oportunidade muito interessante que tivemos aqui em Tradiária. No nosso webinar, os comentámos uma entrada aqui nos 101,8 Fibonacci, junto aqui à região entre os 64,8 e os 64,3. E vem exatamente aqui esta região com uma formação gráfica que temos aqui a possibilidade de estar na presença de um ombro cabeça-ombro invertido e que já confirmou aqui com a retura da neckline e que bem, a sua projeção aponta lá para cima, veremos, mas pelo menos um trade, um investimento a nível de intradiário já ser aqui com um risco limitado, com um potencial de ganho também muito interessante. Com esta informação me despeço, por hoje é tudo, voltamos amanhã para mais um resumo de mercado. Obrigado! Obrigado!